Música 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 Cangaba, cangaba, daí é sempre a trâneita Sobeaba, sobeaba, daí é sempre a trâneita Cangaba, cangaba, daí é sempre a trâneita Sobeaba, sobeaba, daí é sempre a trâneita Sobeaba, cangaba, daí é sempre a trâneita Cangaba, cangaba, daí é sempre a trâneita It cultureza porque é a trâneita It Gusta, coiaba, daí é sempre a trâneita Soас так que é a trâneita Sobreado, cãe